Fabiola já começa com bombas e mais bombas, notícias e mais notícias. A foto deixou o Lombardi com o rosto um pouco, assim, rubro, sabe? Ficou vermelhinho, né? Ficou vermelhinho. Ficou bem incomodado. A foto da Bruna Marquezine flagrada sentada no colo de um rapaz. Fabiola, é um novo namorado. Que foto é essa? Enche a tela. Fabiola, que foto é essa? Olha, é uma foto que tá circulando na internet que mostra a Bruninha Marquezine, a musa do Lombardi, sentada no colo de um mocinho. Os dois estavam voltando de uma festa fantasia na madrugada de sábado em Nova York. Opa! Em Nova York, Lombi. Ela também tá internacional, né, Bruna? Aí, o segundo site Glamurama, esse moço é o Lucas Calil, estudante de administração, que mora no bairro do Morumbi, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Isso. Esse site diz ainda que os dois se conhecem há alguns meses e curtiram juntos o verão europeu. Isso é um tropeu. Nossa, Saint-Tropez? Agora, eu não sei se tá enamorado, se não é, tava no colo, às vezes, sei lá. Pessoas aí que próximas dizem que desse mato não sai coelho, mas... Ah, é? É isso aí, eu não sei exatamente aí. Enquanto isso... O que vai dar essa história, né? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Não sai coelho, sai coelho, sai coelho. Lombagem, eu não posso dar mais detalhes. Peraí, tem um site dizendo que é namoro. Tá, é, o Glamurama falou que tá enamorado. Falou que é namoro. Agora, vem cá. Você senta no colo de alguém que você não tem uma intimidade? Porque se fosse amigo, todo mundo ia saber, é amigo, mas olha lá, ó. É namorabilidade. Eles tão ali, num ônibus, ali num avião? Tão voltando da festa lá, da festa fantasia. Eu acho que é uma van, né? Então ela tá sem o cinto de segurança? É chato na história. Tanta coisa pra olhar, o cara vai olhar que a mulher tá sem o cinto de segurança. Se acontece uma batidinha... Faça-me o favor. Não, não, eu tô preocupado com a segurança dela. Pô, imagina, os caras tão em Nova York. Será que estão os dois usando o mesmo cinto? Ah, tá, claro. É, se possível. E a Bruna continua com aquela mania que ela não sai do celular um minuto, né? Não sai, né? Ela não sai. Ela pode estar com alguém. Pode estar namorando, beijando, ela fica no celular. Você sabe com quem ela tava falando? Com quem? Com você. Com o Neymar, porque o Neymar, nesse fim de semana, foi pra onde? Foi pra Barcelona.